E aqui a gente fala sobre como aprender costura do zero até as suas primeiras peças. E hoje o tema é 7 hábitos importantes para quem está aprendendo costura. E como eu cheguei a essa conclusão de que esses hábitos são importantes? Bem, o fato é que eu também tive que aprender a costurar. E depois de ter conhecido esses 7 hábitos, de ter conhecido essas 7 coisas, eu percebi que elas eram muito importantes e que faziam toda a diferença na vida de uma costureira. Ou de alguém que está aprendendo a costura. Bem, e para começar, vamos logo para o primeiro hábito. E o primeiro hábito é, tem tudo a ver com a máquina e com o seu processo na costura. Então, sempre que você estiver costurando e precisar dar uma pausa, mantenha a agulha dentro do tecido. Eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que você tem um tecido que tem esses cantos de 90 graus, perpendiculares. De 90 graus, com o ângulo de 90 graus. E você precisa fazer essa curva. Você não necessariamente precisa iniciar a costura aqui, passar direto, depois começar aqui e vir direto. Você pode fazer isso, mas esse hábito de manter a agulha dentro do tecido pode te ajudar nisso também. Para que você não tenha que interromper, cortar linha, depois começar tudo de novo. Além disso, quando você usa esse hábito, você, por exemplo, quando estiver costurando um zíper, o zíper tem um cussor. E aí, lá naquele momento, quando chega perto do cussor, fica um pouco difícil de costurar. Você pode dar uma pausa, deixando a agulha dentro do tecido e do zíper, levantar, levantar o nosso pezinho e afastar o cussor. O cussor estando afastado, você pode dar continuidade na costura tranquilamente, sem se preocupar de o tecido sair do lugar, de o ponto ficar folgado ou com algum problema, porque você parou, certo? Então, é por isso que é muito importante, que esse hábito é muito importante. Ele não é só importante quando você já costura muito, mas ele é importante quando você está aprendendo, porque facilita a sua vida e aí te leva para o outro nível, né? Então, vamos mostrar aqui na prática como seria esse hábito, certo? Aqui com o tecido, vamos fazer a primeira costura. Deixa eu ajustar aqui para vocês verem. Parei aqui. Parei. com a agulha dentro do tecido aqui. Posso levantar o meu pé calcador, girar o tecido e continuar a costura. E é isso. É um hábito simples, mas muito importante quando você está começando, para que você não perca tempo e nem se aborreça tanto com o seu processo. olha como fica o cantinho. O cantinho fica perfeito. Mas tá, agora vamos para o segundo hábito, o segundo hábito que também é muito importante. Como foi que, sinceramente, esse hábito fez toda a diferença para mim? porque quando eu estava começando, eu tinha um problema sério que eu acho que durou mais de ano sem eu saber o porquê. porque, em alguns momentos, eu até achei que a minha máquina estava com um problema, que eu não estava sabendo usar direito, que sempre que eu ia começar uma costura, a linha saía da agulha. E aí eu achava que estava costurando, mas quando eu via, eu não estava costurando nada, não tinha feito nada e as coisas não tinham dado certo. Isso pode causar até um certo aborrecimento, para mim causou, porque eu tinha pouco tempo para dedicar para a costura e eu queria muito aprender. E, às vezes, aquele pouco tempo que eu tinha, eu perdia me aborrecendo, tendo que colocar a linha na agulha várias e várias vezes durante o processo de costura. E esse hábito é, que faz toda a diferença, é que você sempre tem que manter o guia da máquina de costura para cima. Sempre que você encerrar uma costura, encerrou a costura, mantenha o guia, o guia é isso aqui, deixa eu ver se eu consigo, é isso daqui da máquina. Sempre que você terminar uma costura, você olha aqui para cima, gira o seu comando aqui do lado para frente, até que esse guia fique aqui no alto. E por que isso é importante? Porque quando a gente deixa o guia aqui embaixo, sem querer a gente tira o tecido e deixa o guia aqui embaixo. Quando você for começar a costura novamente, ele vai subir e a sua linha vai junto e aí vai sair a linha da agulha e você vai ficar sem saber o motivo disso. É tão simples, mas muito importante. Como eu disse, pode evitar muito estresse. Então, como seria isso? Olha, eu vou exemplificar aqui como seria costurar com o guia para baixo. Tá? Vamos ver aqui. Meu guia de costura está para baixo. Está para baixo e eu vou começar a costura. Não está aqui em cima, está para baixo. Agora eu vou começar a costura e o que vai acontecer? Eu não vou costurar. Cadê a minha linha? Está bem aqui, ó. Como eu disse, o guia puxa a linha e a gente fica a ver navios sem saber o que aconteceu. Além disso, do fato de a agulha não sair da linha, quando você mantém o guia para cima, é muito mais fácil puxar o tecido que você está costurando daqui. Quando você puxa o tecido e o guia está para cima, ele sai com muito mais facilidade e é muito mais simples fazer isso. Então, esse é o segundo hábito. Não esqueça, ele vai te poupar muito aborrecimento. O terceiro hábito é que sempre que você for começar um novo trabalho, você precisa verificar a tensão da sua máquina. E isso também é muito importante por diversos motivos. Eu acredito que já tenha comentado em um vídeo anterior, mas se não, eu devo comentar em um outro vídeo com esse tema específico. Mas, sempre que a gente vai costurar uma peça, a gente tem que estar atenta para o tipo de tecido. E aí, se o tecido é mais grosso, mais fino, e dependendo de ele ser mais grosso ou mais fino, você vai precisar de uma agulha de um número diferente. E além da agulha, você também vai precisar de uma linha de uma espessura diferente. Pode acabar precisando de uma linha diferente. E tudo isso mexe com a tensão da máquina. Então, como a gente sabe que os tecidos não têm uma espessura igual, eles não têm uma densidade igual, por exemplo. Esse daqui é uma sarja, ela é mais grossa, é mais dura. Já esse daqui é um tricoline, é mais fino. Se eu estiver costurando o tricoline, provavelmente a tensão que eu usei para costurar ele não vai ser a mesma tensão que eu preciso usar para costurar o massage. Mas aí, vem outro ponto, né? A gente está falando com o iniciante, com quem quer aprender costura. Pelo menos é o que eu pretendo aqui. E o que é tensão? Bem, tensão, gente, a gente regula bem aqui, nesse primeiro pino da sua máquina aqui. E ela varia de 1 até 9. Pode ter uma variação de 1 a 9. Normalmente, a gente usa entre 4 e 5. Mas isso não é uma regra. Muitos costureiros dizem, ah não, a tensão normal é 4 e 5. Mas não é uma regra. E para que serve essa tensão? Ela regula a posição da linha. Digamos que... O que é o ponto? O ponto é um entrelaçamento entre a linha de baixo da bobina e a linha de cima que vem lá do seu carretel. Certo? E quando a tensão não está adequada, você acaba vendo a linha de trás na frente ou a linha da frente atrás. E isso, além de não deixar o ponto bonito, acaba deixando ele folgado e nada resistente. Então, ninguém quer isso. E por isso esse hábito é importante. Sempre verifique a tensão da sua linha antes de começar a costurar. Mas Dri, como eu faço isso? Eu estou começando, eu não sei. Como é que eu faço isso? Então, eu vou te dar uma dica muito importante que eu aprendi. Eu aprendi com uma costureira que, sinceramente, não lembro o nome. Gostaria, mas eu não lembro. Mas eu anotei aquilo e fiquei muito satisfeita com essa dica. Que é... Sempre que... Para verificar a tensão, você vai precisar ter... Normalmente, a gente costura dois tecidos, né? Um em cima do outro. Então, você pega o tecido e coloca ele aqui, um em cima do outro. Como se você fosse fazer a peça. Você pega um retalho dele e, como se você fosse fazer a peça, você vai e testa a costura. Testa a costura no ponto reto, no ponto que você vai usar. E a dica é... Se a linha... Se a linha da frente estiver aparecendo atrás, você vai precisar aumentar a tensão. Então, independente do número que estiver aqui, se a linha da frente estiver aparecendo atrás, você vai aumentar a tensão da sua linha. Até que ela fique ajustada, certo? Mas aí, se for o contrário, se a linha de trás estiver aparecendo na frente, você vai precisar folgar. Você vai precisar diminuir a tensão do seu ponto. E... É importante você sempre seguir essa regra. Eu tenho seguido essa dica dessa costureira que eu aprendi há algum tempo. Há muito tempo. E todas as vezes que eu vou começar uma peça, eu faço essa verificação de tensão. Porque todas as vezes que eu não verifiquei, eu acabei ficando um pouco aborrecido e tendo que desfazer o trabalho para costurar tudo de novo. Porque o ponto ficou folgado, ficou feio, alguma coisa assim. Certo? Então, vamos lembrar qual é a regra para que você regule a sua tensão. Sempre que a linha da frente estiver aparecendo atrás, você aumenta a tensão. E sempre que a linha de trás estiver aparecendo na frente, você diminui a tensão. Certo? Ótimo. Feliz. E ajudar. Então, esse foi o nosso terceiro hábito importante para quando a gente está aprendendo a costura. Qual é o quarto hábito? O quarto hábito é... Eu percebi também... Acabei descobrindo ele sozinha e porque a máquina me obrigou a isso. O terceiro hábito é... Limpe a sua caixa de bobina com frequência. É, gente... A caixa de bobina, ela suja com muita facilidade. E quando ela suja, a tua bobina acaba saindo do lugar. E, às vezes, tu vai costurar e ela trava e causa algum problema na costura. E, quando a gente não sabe, pode até acreditar que a máquina está com problema. Mas, não. Ela só está precisando ser limpa e, no caso, que tu posicione corretamente a bobina na máquina. Então, nesse caso, eu recomendo que você, pelo menos uma... Se você costurar muito, pelo menos uma vez na semana, você faça essa limpeza da caixa de bobina. E como é que a gente faz essa limpeza? Bem, a gente usa esse acessório que vem junto com a tua máquina. Que é um desfazedor de ponto de um lado e do outro ele tem esse pincelzinho. É uma coisa bem simples, não vai levar muito tempo. Bora ver aqui. E, além de usar ele, a gente também usa... Vai precisar de uma chavezinha que vem aqui na máquina. Essa chave aqui. Certo? Ah, e para quem não sabe o que é a caixa de bobina, a caixa de bobina é essa parte que fica aqui embaixo. A parte que você coloca a bobina. Então, a gente vai abrir. Abrir os parafusos aqui. Sem medo, não é nada difícil. Às vezes, quando tem parafuso envolvido, a gente fica com um pouco de medo de mexer. Mas, é muito simples. Tirou o parafuso, você remove isso aqui. Remove a bobina, claro né? Essa é a bobina. E aí, você remove a caixa de bobina. Não é nada difícil. Ela sai com facilidade. Olha. Pode ver como acumula poeira aqui. Sempre acumula uma certa poeira. Mas, essa é a caixa de bobina. Aqui também é importante. Bem aqui na máquina, também é importante limpar. Porque é por aqui que a linha passa e que pode causar problemas. E aí, é só passar esse pincelzinho com cuidado e ir tirando a poeirinha que fica na sua caixa de bobina. Vou aproveitar e limpar a minha que está precisando, né? E aí, como eu disse, isso é muito importante. Porque os problemas causados por causa da sujeira na caixa de bobina, acabam parecendo coisas enormes que te fazem até chamar técnico de máquina de costura para ver a tua máquina e quando tu poderia solucionar o problema em casa rapidinho, em alguns minutos, só limpando a tua caixa de bobina. Agora, devolve a caixa, a bobina para o lugar. Vamos fechar colocando o suporte e devolvendo os parafusos. E tá pronto! Você já limpou a sua caixa de bobina. Tá tudo certo e aí você pode trabalhar sem se preocupar tanto com... Ai, só um, um, dois, três. Sem se preocupar tanto de a máquina parar ou travar porque a caixa de bobina tá suja e acabou prendendo a linha. Bem, mas terminado aqui, vamos ao nosso quinto hábito. Qual o quinto hábito? Muito importante para quando a gente está começando a aprender sobre costura. Dar o retrocesso. É muito importante que você sempre dê o retrocesso quando estiver fazendo costura. Mas, Dri, o que é retrocesso? Eu tô começando agora, eu não sei o que é isso. Então, vamos lá que eu vou te mostrar o que é o retrocesso e como é que a gente faz isso. Mas, antes de te mostrar como é, deixa eu te dizer aqui. Para que serve o retrocesso? Bem, quando a gente tá costurando, se você não der o retrocesso, a sua costura vai começar a abrir, abrir, abrir e até soltar. Então, o retrocesso é como se fosse um acabamento, uma finalização que você dá para a sua costura para que ela não abra, entende? Quando a gente, por exemplo, quando a gente começa a costurar a mão, é normal que a gente dê um nó no início. Para que a linha não passe e aquilo é um acabamento que impede que ela corra, né? O retrocesso serve como um nó para a gente quando tá costurando. E por que eu digo que ele deve ser um hábito? Porque são praticamente 100% das vezes, praticamente, eu acredito que 99% das vezes que você vai costurar, você vai precisar dar o retrocesso. Existem apenas alguns casos específicos que você não precisa dar o retrocesso e, normalmente, isso já é indicado para você. Porque você, quando vai fazer aquilo, já tem uma noção de que, naquele momento, você não precisa dar o retrocesso por alguma razão específica. Então, sempre dê o retrocesso quando você estiver costurando no início e no final da sua costura. E agora, eu vou passar aqui a linha para a gente ver como é que faz esse tal desse retrocesso. Rapidinho. Bem, tudo certo aqui. E quando a gente vai costurar, vai iniciar uma costura, para que ela fique presa, a gente vem aqui. Pode pegar esses dois tecidos diferentes. Aí, você vai aqui e vir na sua máquina. Você vai fazer os três primeiros pontos. Vai vir aqui nesse reverter, que é a alavanca de retrocesso, e ele vai voltar e vai vir de novo em cima desses mesmos três primeiros pontos. E isso vai fazer uma trava. Esse é o retrocesso. Então, seguindo, e até o fim, os três últimos pontos, retrocesso, de novo. E aí, fica assim. A sua máquina vai vir três pontos e voltar três pontos. E aí, isso vai formar uma trava, que vai impedir que a sua costura se desfaça. E é esse o retrocesso. Fácil, simples, mas que quando a gente está começando, é bem provável que a gente nem entenda o que é. E agora, nós vamos ao sexto hábito. Sexto hábito muito importante também, que tem a ver com os alfinetes e também com a costura. É normal que a gente, quando vai costurar os tecidos, a gente prende eles com alfinetes dessa forma. Certo? Só lembrando, e essa é a forma mais adequada para você colocar os alfinetes. Perpendicular a sua costura, né? Se eu for passar a costura assim, o alfinete fica assim. Que aí facilita, justamente, o sexto hábito. Que é retirar o alfinete antes de chegar com a agulha no lugar que ele está. E por quê? Olha, o alfinete até passa. O alfinete até passa na costura e normalmente não dá tanto problema quando você está costurando e passa por cima do alfinete. Raramente vai acontecer alguma coisa. Só que algumas vezes acontece sim. E quais são as coisas que acontecem? Você pode quebrar a agulha. E eu acredito que ninguém gosta de quebrar a agulha. Que dá uma trabalheira. Enfim. E você pode também quebrar o seu alfinete. Além de que, se... Eu não sei que velocidade você vai estar costurando. Mas se você estiver muito veloz, pode acontecer até de o alfinete entrar na caixa de bobina e dar um problema maior. Então, para evitar tudo isso, é importante que você tire o alfinete. O alfinete está costurando. Está costurando. Está costurando. Chegou bem aqui. Para. Dar aquela pausa com a agulha dentro do tecido. Tira o alfinete e continua a costura. Entendeu? Então, essa é a dica do alfinete. Sempre tire o alfinete. Não tem. Sinceramente, gente. Não tem alfinete que você possa passar direto com tanta confiança de que ele não vai acontecer nada. Porque é uma questão de probabilidade, né? Em alguns momentos, a agulha pode chegar bem perto, mas não passar em cima. Mas em outros, ela pode acertar em cheio. E é nesse momento que a gente quer evitar. Por isso, tire o alfinete. Além de que, isso facilita depois. Porque quando a gente está costurando uma peça e aí a gente acaba criando o hábito de tirar o alfinete durante a costura, você vai evitar de ter o trabalho de tirar depois. Então... E esse trabalho de tirar depois pode ser até um pouco chato, né? Você pode se furar, pode se machucar. Então, eu afirmo de novo. Tire o alfinete antes de passar com a agulha. Antes de costurar. Certo? Vamos lá. Guardar o alfinete. E agora, nós vamos para o sétimo hábito. O último. O sétimo hábito também é muito interessante e importante. A maioria, quando eu comecei a costurar, sempre foi muito chato ter que ficar... Na verdade, ter que ficar enchendo as bobinas. Ah, eu estou costurando e de repente acabou a bobina, agora eu tenho que encher tudo de novo. Que coisa chata e tal. Acaba tomando um belo tempo. Então, a minha sétima dica, o sétimo hábito é que você mantenha as suas bobinas cheias. Tira um momento ali que você está tranquila, que de repente não pensou em nada para costurar e enche as bobinas. Aqui, comigo, normalmente com a nossa máquina, a gente recebe quatro bobinas. Eu tenho cinco. Até hoje eu não sei porquê, mas eu tenho cinco. E eu encho duas delas com a linha branca, que é a que mais uso, e as outras três com as outras cores que eu também uso mais. E assim, eu tenho sempre bobina cheia. Porque eu sempre estou fazendo esse trabalho de encher as bobinas, né? Então, quando eu estou no meio de uma costura e de repente a bobina acaba, eu não fico preocupada de ter que encher a bobina naquele momento. Porque, pode ser que você não saiba, por estar começando, mas quando a gente vai encher a bobina, você tem que tirar o fio que estava na costura de cima e usar ele para encher a bobina. Ou seja, você vai ter que tirar toda a passagem de fio que você fez, encher a bobina e depois passar tudo de novo. Então, ter o hábito de manter as bobinas cheias com a linha que você mais usa vai ajudar a evitar esse tipo de trabalho e tipo de aborrecimento, certo? Mas, bem, a gente já falou dos sete hábitos e a gente pode até fazer uma recapitulação aqui de quais são eles. E o primeiro hábito é sempre parar com a agulha dentro do tecido quando você quer dar continuidade naquela costura. E a gente viu que isso é importante até para a gente fazer curvas retas, curvas já, curvas retas, que coisa. Para a gente fazer costuras perpendiculares que vão ter ângulos retos. Também é importante quando a gente vai fazer costura de zíper para ter a possibilidade de passar o cussol. E também é importante quando a gente vai retirar o alfinete para dar continuidade, antes de dar continuidade na costura. Então, esses são alguns pontos que mostram por que é importante sempre parar com a agulha dentro do tecido. Ah, tá. E não esquecendo, né? Que a gente para com a agulha dentro do tecido para não correr o risco de que a nossa costura fique folgada ou que ela fique torta, feia e tudo mais. Para manter ele no lugar certo. Ah, o segundo hábito é manter o guia de costura sempre para cima. Olha, o guia tá aqui, tá aqui em cima. Sempre mantenha o guia de costura para cima. Que isso vai facilitar para que você tire o tecido da máquina e também vai evitar de que quando você venha de novo costurar na sua máquina, a linha saia da agulha. Certo? O terceiro hábito é verifique a tensão do seu ponto sempre que for começar um novo projeto com tecido diferente e tudo mais. E aí a gente deu, eu te dei a dica de que se a linha da frente estiver aparecendo atrás, você aumenta a tensão e se a linha de trás estiver aparecendo na frente, você diminui a tensão. Certo? O quarto foi limpar a caixa da sua bobina com frequência para evitar que a sua máquina dê uma travadinha e você fique assustada. O quinto, sempre dar retrocesso quando você estiver fazendo a costura no início e no fim. O sexto é retirar os alfinetes antes de passar a costura. Para evitar que ele quebre, que sua agulha quebre ou que tenha um problema pior. Mas o sétimo é manter as caixas, as suas bobinas cheias. Para não ter um trabalho ou aborrecimento durante o seu processo de costura. A bobina tem esse hábito de sempre acabar quando a gente mais precisa ou quando a gente está aqui naquele momento dos finalmentes da costura. Então, para evitar que você fique aborrecido, mantenha a sua bobina cheia. Outro, além desses sete hábitos, durante estar escrevendo ou não, estar pensando nesses hábitos e como começar a transmissão, eu lembrei de um outro hábito que é muito legal e que me ajudou muito. Quando eu comecei a costurar, vez ou outra eu sentia uma dor na palma do pé e na canela, por causa do pedal. E aí eu percebi que eu só sentia essa dor quando eu pisava no pedal só com a ponta do pé. Então, evite pisar no pedal da máquina só com a ponta do pé, porque isso pode te causar um certo desconforto, uma dor que você não quer sentir. Então, qual é a forma adequada de pisar no pedal da máquina? É com o pé inteiro, deixa bem no centro do pé o pedal e pisa assim. E tenta não forçar muito. Essa é a forma correta para que você evite esse tipo de dor durante a costura. Tá bom? Bem, e é isso que eu tinha para dizer hoje e compartilhar com vocês. Eu espero ter ajudado. Deixe aí nos comentários se eu ajudei, qual das dicas foi muito importante para você. E se você acha mesmo que esses sete hábitos são importantes para você cultivar durante esse processo de aprendizado. E até quando você estiver nos níveis mais altos da costura. Bem, e também não esquece de deixar nos comentários se você tiver alguma dúvida sobre algum assunto específico que a gente possa falar aqui. Tá bom? Então, até mais. Fica com Deus. Até a próxima. Fica com Deus.